Meu nome é Tercio, eu planto na região do Porto Nacional, fazenda Bongado, né? Venho apresentar aqui dois híbridos da Four Seeds, os 715 e o 633, né? Os dois PWU, estou muito satisfeito com o que eles têm demonstrado. Nenhum me deu problema com lagarto, né? Tem uma ótima sanidade, estou mostrando que vão produzir bem a princípio, né? Estamos só aguardando a colheta agora para colher os frutos e ver o resultado na balança, né? Quem é que vai ser o melhor e o que vão produzir. Tchau. Tchau.